Olá, bom dia a todos. A agenda da presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais nesta terça-feira e a ministra do desenvolvimento social e combate à fome, Tereza Campelo, comenta hoje a partir das onze e meia da manhã o estudo da Organização das Nações Unidas sobre segurança alimentar e nutricional no mundo e no Brasil. Pela primeira vez, os assentados da reforma agrária vão ter acesso a crédito individual. O crédito para os assentamentos era feito até agora de maneira coletiva para grupos de família. A medida vai ser anunciada oficialmente nesta terça-feira e o Ministério da Saúde realiza hoje em São Paulo um exercício de simulação para os procedimentos necessários em caso de um eventual é uma eventual contaminação por ebola. A simulação vai começar no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos e será concluída no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Carolina Rocha, direto do Planalto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.